É preciso alimentar uma multidão, mais de 5 mil pessoas estão famintas, e agora, o que fazer? Em época de chuva, as águas caudalosas do rio Jordão alimentam o maior lago de água doce de Israel. Por aqui, em que o deserto quase domina a paisagem, a água sempre foi uma preciosidade. Desde os tempos bíblicos, homens e animais dependem destes rios e lagos. Cenas como essa podem ser vistas todos os anos. Na conta dos biólogos, um bilhão de pássaros chegam a Israel à procura de alimento. Ao amanhecer, a aurora ilumina o mar da Galileia. Seguimos viagem margeando o lago. Nosso destino é Tábiga. Local sagrado, onde milhares de seguidores puderam testemunhar um dos maiores milagres de Jesus. No começo da vida pública de Jesus, ele já arrastava multidões. Essas pessoas não se importavam com o calor intenso que faz aqui, com a dificuldade do terreno, com os espinhos no caminho. Uma multidão sempre o acompanhava para ouvir as suas pregações. Um dos locais é esse onde nós estamos. No sopé do Morro das Bem-Aventuranças e as margens do Mar da Galileia. Milhares de seguidores começam a chegar de todos os lados. A longa caminhada e o cansaço não são obstáculos para esses homens, mulheres e crianças. Nada os detém. Mas o dia está no fim e a fome começa a incomodar. Entre a multidão, apenas alguns poucos pães, cevados e peixes são encontrados. Da antiguidade aos dias de hoje, o pão ainda é a base das refeições das casas de Israel. A simplicidade dos ingredientes guarda a receita que atravessou milênios. Cevada, água, azeite de oliva. Encontramos uma casa recriada à imagem das moradias dos tempos bíblicos. Aqui, vamos acompanhar a fabricação do mais sagrado dos alimentos. A estudante Marra se veste como as mulheres daqueles tempos. Escavações arqueológicas encontraram restos de utensílios que confirmam o modo como se cozinha o pão há mais de dois mil anos. A gente aperta a massa, transforma assim como se fosse uma pequena panqueca. Aí como se manipula, aí eu vou apertar um pouquinho aqui. Me mostra como é que faz. Seca, né? Hum, ah, ok. As bordinhas, vai esticando as bordas para que a massa fique maior. Esse é o pão da época de Jesus. E foram pães exatamente como este que Jesus multiplicou milagrosamente. De volta às margens do Mar da Galiléia, caminhamos imaginando os passos dele. Olhamos para as águas que o trouxeram e nos lembramos do problema que Jesus estava para enfrentar. Jesus vem pelo Mar da Galiléia, desembarca aqui em Tábiga, onde havia uma multidão à espera dele. Os discípulos se aproximam e informam que já era tarde, o local deserto e que não havia o que comer. Jesus fica com pena daquelas pessoas e pergunta o que havia de alimento. Eles apresentam um cesto com apenas dois peixes e cinco pães. Jesus surpreende e diz aos seus discípulos. Não precisam retirar-se, tais vós mesmos de comer. Então, Jesus ordena que a multidão seja organizada em grupos de 50 e 100 pessoas. Todos estão sentados aqui na relva. Ele abençoa o alimento, todo mundo come, não falta comida para ninguém. E haviam aqui cinco mil homens, isso sem contar mulheres e crianças. Caminhamos alguns metros em direção a um objeto sagrado para milhões de fiéis. A pedra onde Jesus estava quando alimentou a multidão foi abrigada neste edifício. No coração de Jerusalém, a mais de 30 metros da superfície, encontramos o tanque de Bethesda. Um paralítico pode ter saído andando de lá. O vai e vem constante na antiga Jerusalém é história viva, pulsando há milênios por estas ruas e vielas. Para muitos arqueólogos, os assentamentos que deram origem à cidade são de 2.600 anos antes de Cristo. Heranças culturais traduzidas em uma verdadeira babel de costumes, crenças e idiomas. Apesar do conflito constante entre árabes e judeus, aqui na cidade velha de Jerusalém, eles dividem o mesmo espaço. Deste lado é o bairro judeu e as lojas estão fechadas hoje, o movimento é pequeno porque é o sabá, o dia do descanso. Deste outro lado, o bairro árabe. As lojas abertas e tudo funcionando normalmente. Esse árabe, por exemplo, ele acaba de chegar para trabalhar, está abrindo a loja dele e não vai perder a oportunidade de vender, de fazer os seus negócios. Há poucos passos daqui, outra cena de fé. Mais uma vez, Jesus deixa todos perplexos. Um homem que estava preso à cama desde o nascimento é curado e fica livre para andar. O paralítico era muito conhecido em Jerusalém. E quando as pessoas o viram caminhando pelas ruas, ficaram impressionadas. Afinal, elas eram testemunhas de um grande milagre. Tanto na época como agora, homens e mulheres desta região são acostumados à vida simples e às dificuldades do dia a dia. Como está a senhora Abuali? Ok? Salam Aleko! Salam! Abuali é muçulmano. Nasceu e cresceu em Jerusalém. Ele conta que esse fordo tem mais de 100 anos. É anterior à Primeira Guerra Mundial. Seu avô, seu pai e agora ele, sempre viveram neste lugar. Pergunta ao Sr. Abu como ele se sente vivendo na Terra Santa, ao lado de ruínas sagradas para milhões de fiéis. Se dependesse de mim, muçulmanos, judeus e cristãos, viveriam em paz, dizer. Um homem feliz aqui. De volta à rua do tanque de Bethesda, a realidade. Estudos realizados por especialistas da época confirmaram. O tanque é mesmo de Bethesda, citado nas escrituras. Bethesda, em hebraico, quer dizer casa de misericórdia. E para esse local vinham muitas e muitas pessoas, todas com algum tipo de doença, em busca de uma cura milagrosa. Era um sábado. Jesus estava em Jerusalém e veio ao tanque de Bethesda. No meio de tanta gente, ele encontra, num canto, um homem paralítico deitado. Ele pergunta ao paralítico se ele queria ser curado. Ele disse que sim, mas que era impossível na hora da correria, quando as águas se moviam, alguém o colocar rapidamente, ele ser o primeiro e ser o curado. Então, Jesus diz a ele, levanta-te, palma o teu leito e anda. Ao sair com sua cama, ele encontra religiosos radicais. Como era sábado, dia de descanso para os judeus, o homem é duramente repreendido. Segundo os relatos bíblicos, as autoridades deram mais importância à regra quebrada do que ao fato de um paralítico passar a andar. Era mais um milagre de Jesus. Chicotadas, dores, suplício. Qual o limite físico de um homem? Até que ponto o corpo humano suporta tanta aflição? É chegada a hora da morte e ressurreição. A hora do maior milagre de Jesus.